Olá, tudo bom? Hoje eu vou fazer para vocês aqui a minha versão saudável de um dos acompanhamentos mais queridos do Brasil. A minha receita é sem farinha de trigo, sem ovo e sem fritura. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todo dia, você vai amar. Lá no Instagram também, todo dia tem alguma novidade. Então, me segue lá também que você vai gostar, com certeza. Vamos começar nossa receita. Essa receita, gente, é maravilhosa, super fácil, ingredientes, quantidades e formato nutricional, como sempre, aqui embaixo na descrição, está bom? Para a gente fazer a misturinha para essa nossa receita, eu vou começar mostrando para vocês o que eu já separei aqui. O primeiro ingrediente que eu tenho é a castanha... Isso aqui era castanha de caju, não é? Aquela normal, eu peguei e triturei. Então, é como se fosse uma farinha, mas não é farinha porque, olha, ela foi triturada em casa e ela está com uns floquinhos um pouquinho mais grossos. Se você quiser comprar já farinha pronta, pode fazer porque eu tinha em casa, eu uso para algumas receitas aqui. Tem algumas receitas que eu usei, o meu pudim de manga com maracujá, que ficou uma delícia, aquele de copinho. O meu pudim de cenoura de cortar. Vou botar algumas aqui embaixo, porque a castanha acaba sendo neutra. Então... E ela traz uma cremosidade super gostosa para as receitas. E tem um sabor mais neutro, não é? Se você quiser usar, pode usar amendoim, não é? Que às vezes é mais barato e mais acessível para a gente. Sendo que se você quiser usar para essa receita, eu sugiro que você use mais amendoim cru mesmo e moa ou use a farinha dele, está bom? Ah, isso aqui eu vou adicionar, vou misturar o meu adoçante, vou misturar tudo aqui para ficar mais fácil. Esse adoçante aqui é um adoçante estável a forno e fogão. Por quê? Porque isso aqui a gente vai, não é? Fazer ele ficar crocantezinho, então a gente vai ter que levar a altas temperaturas. E se você pegar um adoçante que não seja estável, pode fazer mal para você, está bom? Então, no rótulo tem que estar escrito que pode ser levado a fogo, fogão, forno e tudo mais. Tem uma playlist aqui falando de diferentes tipos de açúcares e adoçantes que você pode ver lá para decidir qual escolher. Ah, Patrícia, não uso açúcar, não está na minha, não é? É a minha filosofia de vida adoçante, desculpa. Pode usar açúcar? Se você for necessário usar, não é? Pode usar a mascava ou o demerara, mas lembra que eles têm calorias. Se você não quiser botar açúcar nenhum, também não precisa necessariamente, tem gente que fala, ah, não preciso, naturalmente, assim, da fruta dar para mim, principalmente se a fruta estiver super madurinha, não é? Então, fica aí a seu critério. Vou acrescentar aqui a farinha de linhaça. Muitas pessoas falam para mim, ah, Patrícia, a farinha de linhaça tem um gosto amargo, eu não gosto, ela é rançosa, ela não vai ficar rançosa se você comprar a semente e bater antes de usar, que nem eu fiz aqui. Na hora que eu fui bater a castanha de caju, eu bati a farinha de linhaça separado, você pode bater tudo junto aí, eu estou batendo separado e separado para vocês, porque o que deixa a farinha ficar rançosa é quando a gordura oxida, e aí você também vai perder os precursores do ômega 3, aquela gordura salgável, está bom? Então, compra a semente, baixa na hora que vai dar tudo certo, não vai ficar gosto ruim e ainda vai ficar mais saudável. Tenho aqui a farinha de aveia, que também, gente, tudo funciona, não é? Se você pegar o floco da aveia e bater no liquidificador, ela também vai virar farinha, está? Então, já entendeu que aqui, se você quiser usar todos os grãos in natura que você tem, e sementes, e oleaginosos aí, bater vai dar certo. Vou botar aqui a canela, que além de tudo vai ajudar no sabor maravilhoso, mas também vai dar a corzinha que a gente quer, e ainda entra com a questão de sensibilizar as nossas células da insulina, e deixar a gente ainda mais saudável. O cheiro já está maravilhoso, não é, gente, porque você imagina, castanha com canela, tudo de bom. Isso aqui está pronto, aqui eu tenho, olha, antes de começar a gravar, eu já piquei, então eu botei esse papelzinho aqui para, não é, com as luzes e tudo mais, ela não fica oxidada mais fácil. Eu tenho a banana, que eu já descasquei e piquei. Você está vendo que essa minha banana era uma banana que estava ficando bem madurinha. A banana mais madura vai ter mais glicose do que frutose, quando as frutas amadurecem elas vão convertendo, e isso vai ser um alimento naturalmente mais doce, então você não necessariamente precisa usar adoçante ou açúcar, que foi o que eu falei para você aqui antes. É isso, tenho aqui a nossa assadeira. Eu untei ela, untei não, forrei com papel manteiga, porque ela não é antiaderente. Se a sua for e você confiar, pode ir em frente. Se não for e também não tiver, pode untar, está com óleo de coco, o que você preferir. Então, agora eu vou pegar aqui a nossa banana, a gente vai botar na nossa mistura e vai dando uma amassadinha assim nela, olha. Aperta, 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 virou, aperta, aperta, aperta e tabuleiro nela. Então, vamos fazendo isso com as outras, e eu já volto aqui para mostrar para você como é que estava ficando. Finalizei aqui, agora eu vou levar no forno, não precisa ser um forno super baixinho, vou levar no forno a 200 graus, para ele ficar crocante. Gente, já volto para te mostrar como está essa delícia, gente, vai ficar... Até o cheirinho da sua casa vai ficar maravilhoso. E quanto tempo levou? Espera aí. Gente, 10 minutinhos só, rapidíssimo, a casa fica maravilhosa, não vai sujar o seu fogão inteiro com fritura e fica maravilhoso mesmo, super gostoso, o sabor fica incrível. Me conta aqui embaixo como é que você costuma comer essa bananinha milanesa, eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos aumentar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu vou comer um pedacinho, não é, gente? Porque eu não resisto. Hum... 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 Hum...